Um adolescente que trabalhava como entregador morreu na manhã de hoje num acidente de trânsito no Parque Santa Rosa. Ele perdeu o controle da moto que estava pilotando, bateu, chocou-se contra árvores no canteiro central da via. Emanuela Braga foi até lá e vai contar mais detalhes. Vai lá, Manuela. Era por volta das 5 horas da manhã quando a colisão aconteceu nesse trecho, aqui da Avenida Cônego de Castro. As imagens gravadas por populares mostram a motocicleta e a vítima ao solo. Muito sangramento é possível ser observado. O SAMU foi acionado, mas não conseguiu salvar a vida desse rapaz, que era bastante jovem, 16 anos, um entregador. A informação que nós temos é que todos os dias ele fazia o trajeto nesse trecho aqui da Avenida para fazer a entrega de frangos. Hoje pela manhã ele acabou perdendo o controle da motocicleta e vindo de encontro a essas árvores que ficam aqui no canteiro central. Para vocês terem uma noção, ele bateu nessas três árvores que nós estamos mostrando para vocês agora e de maneira mais forte ele bateu naquela terceira que o Tony está mostrando aí no detalhe da imagem para vocês. Foi esse impacto que acabou levando esse jovem que no máximo teria 16 anos de idade à morte imediata. A motocicleta dele ficou completamente danificada. A gente ainda tem aqui pedaços dessa moto. A ambulância do SAMU veio, mas não deu para salvar a vida do rapaz, porque muito embora ele estivesse com um capacete na moto, o capacete não estaria na cabeça. Algumas pessoas chegaram a relatar que ele estava desenvolvendo uma alta velocidade nesse trecho da via. Vocês estão vendo o movimento agora, a Conego de Castro é uma avenida principal aqui no Parque Santa Rosa e mais cedo o movimento é bem menor do que esse que a gente está mostrando para vocês agora. E exatamente por conta talvez da autoconfiança, de repente achar que não tinha muito movimento e também, obviamente, acabar por já ter o hábito de manhã cedo fazer o mesmo trajeto, ele talvez estivesse confiado demais, não colocou o capacete e acabou sendo aí uma vítima fatal de toda essa história. As pessoas com quem nós conversamos disseram que, inclusive, a motocicleta que ele trafegava e que ele fazia as entregas dele todo dia, ela também estaria em situação irregular. Obviamente, 15, 16 anos, não se tem idade para ter habilitação, nem muito menos para estar conduzindo moto. Ali do outro lado, a gente tem, inclusive, os frangos que esse rapaz, ele trazia no momento em que essa colisão acabou acontecendo. As pessoas juntaram as caixas de frango e estão aí aguardando alguém vir buscar, porque a motocicleta dele acabou por ser levada pelos agentes de trânsito da autarquia municipal que vieram fazer o atendimento dessa ocorrência. Os familiares desse rapaz também estiveram aqui, obviamente, ficaram extremamente em choque, em choque, diante de uma situação tão trágica logo no começo da manhã. Mas a gente deixa o alerta para você que é jovem, muito embora você saiba pilotar, mas você não tem a autorização devida. E, obviamente, tudo também tem que ser feito com muita prudência e muita responsabilidade. O capacete é básico, então não adianta carregar o capacete se ele não está no local correto. Infelizmente, esse jovem adolescente, entregador, muito embora estivesse trabalhando, estava numa situação, se colocando numa situação difícil. E hoje pela manhã, ao perder o controle da moto, ele acabou perdendo a vida. É Manoela Braga para o Cidade 90. Olha, gente, deixa eu falar aqui, eu já repeti isso várias vezes aqui. Meu pai, ele, quando era vivo, falava que de moto para morto só falta o R. Ele queria dizer que moto é um veículo ágil, ele é econômico, mas é preciso ter muito cuidado, porque é perigoso. Se você andar com velocidade, andar descontrolado, sem atenção, fica bem pertinho da morte. Então, todo cuidado, se você está andando de moto, use o seu capacete, use o equipamento de segurança. Se você trabalha com moto, então, nem se fala. O dinheiro que você ganha acelerando demais essa moto aí pela cidade, se você tiver foco, tiver velocidade com medida e constância, você termina superando. Às vezes, a velocidade desmedida acaba numa tragédia dessa, acaba num cidadão mutilado. Tem gente que perde perna, perde o pé, perde o braço. Todo cuidado é pouco. Você está andando de moto, respeite as regras de trânsito, tome muito cuidado, principalmente com velocidade e direção defensiva o tempo todo. Lamentava a gente ver um acidente desse, mas acontece sempre. E aí, a nossa obrigação está aqui, né, pedindo às pessoas e advertindo, mostrando para outros motoqueiros que tomem cuidado para que isso não aconteça com você. Ok?